Abertura Sobre toda a terra e céu Jesus Grande É o Senhor E muito digno Te doou Na cidade do nosso Deus Teu Santo Monte Alegria De toda Terra Grande É o Senhor Em quem nós temos A vitória Que nos ajuda Contra Contra O inimigo Com Com isso Cante Ele nos Prostamos Temos O Teu O Teu Nome Céu 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 Só Tu és O Deus Eterno Sobre toda a terra E sem E sem E sem E sem E sem E sem O Pai Pai Amado De Jesus Nos dê Direção Nos dê Direção Nos dê Direção Nos dê Direção Que humildade Que humildade Vem Senhor Como nós podemos ajudar Se elas mesmo não usavam a Deus Em nome de Jesus Não se abram Senhor Em nome de Jesus Quebra Senhor Quebra essas cadeias Ó Deus Nós somos a igreja Nós somos o Teu povo Nós precisamos de uma comunhão profunda Que não é o Teu povo Que a gente realmente assinou Mal nós cumprimentamos Mal nós cumprimentamos Pai Há Música 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 O que você tem que falar com a gente? Eu não peço, eu não peço, eu não peço, eu não peço. O que você tem que falar com a gente? Eu não peço, eu não peço, eu não peço. Eu não peço, 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 eu não peço. Amém.